Como estão? Consuma estes 5 tipos de alimentos à noite que vai te auxiliar na qualidade do teu sono. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou coloproctologista, criador do canal Planeta Intestino com 6 milhões de inscritos e eu te convido inicialmente a se inscrever no canal. Temos muitas pessoas que gostam dos vídeos, seguem as orientações, mas não são inscritos. É um prazer ter você conosco, clicam de desinscrever-se e aciona o sininho que você vai ser avisado que nós estamos com publicações inéditas como essa. E o outro é um pedido, se puder fazer agora para não esquecer, clica em curtir, dê um like, não esquece que isso é importante para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu, aqui nós trazemos apenas informações baseadas na ciência. Pessoal, na verdade, todos almejamos uma boa noite de sono. Só que com esse mundo tão agitado, atualmente, tantas responsabilidades, tantas ansiedades, as pessoas estão cada vez mais dormindo menos. E além de dormir menos, estão dormindo um sono de péssima qualidade. E na verdade, o sono, eu gosto sempre de comparar ele ao coma. Por que que muitas vezes os médicos induzem o coma de um paciente em UTI, que é o coma induzido? Porque enquanto o paciente está no coma, apenas os seus órgãos vitais estão trabalhando. Para todo o resto poder se regenerar, tanto a parte muscular, a parte celular, é uma regeneração. E o nosso sono é a mesma coisa. Quando você dorme, o teu coração trabalha lento, o teu pulmão, ele enche e fecha de forma lenta, apenas para nós não morrermos. As tuas ondas cerebrais são lentas, os órgãos não são tão vitais, tipo a pele, não recebem tanta circulação. E isso aí acontece para quê? Para nós acordarmos no outro dia, prontos para enfrentarmos todas as lutas do dia a dia. Porque durante o sono, acontece toda uma regeneração, um equilíbrio. É como se fosse dar um reset no teu computador. O reset dá que é para desligar e começar a funcionar tudo normalmente. E na verdade, eu quero elencar para vocês aqui, de forma bem objetiva, cinco tipos ou cinco classes de alimentos para você consumir à noite, que vai te ajudar a ter um sono de qualidade. Antes que muitos vão perguntar, doutor, eu tenho que consumir todos os cinco? Não, não é obrigatório. Se quiser consumir dois deles, três deles. Ah, mas se eu quiser consumir os cinco deles, pode? Pode também. Vamos lá? Papel e caneta na mão. Primeiro, fruta, kiwi. Kiwi, ele tem antioxidantes. É bom para várias partes do corpo, até a parte cardíaca. Mas também descobriu-se que o kiwi, ele auxilia na regulação da serotonina. Que é o quê? Que é um neurotransmissor conhecidíssimo, que ajuda a prevenir depressão. Mas também sabe-se que a serotonina ajuda na qualidade do sono. Então o primeiro da lista é kiwi. Segundo, e esse vai surpreender muitas pessoas, leite, como o kiwi seria interessante você consumir? Um kiwi, um leite interessante seria consumir 200 ml de leite morno. Já ouviu falar dos antigos, né? O meu avô, que já é falecido, pai da minha mãe, o vô Moura, ele tinha uma mania de ir para o quarto e levar sempre um copinho de leite. Obviamente, pessoal, optem pelo leite orgânico. Tentem procurar algum local que não tenha esses leites de caixinhas cheio de aditivos. Porque o que o leite, e ainda por cima um leitinho morno, à noite, antes de dormir, ele ajuda. Ele é rico em triptofano. Quando fala em triptofano, triptofano é um precursor da serotonina. E para a produção da famosa melatonina. Melatonina, para quem não sabe, é um hormônio produzido no cérebro, na glândula. Pinel, que organiza o nosso sono, o nosso ciclo circadiano do sono durante a noite noturno. Por isso tem muitas pessoas hoje em dia fazendo uso da melatonina para melhorar o seu sono. E o leite, esse laticínio, ele auxilia muito na produção da melatonina. Mais uma vez, eu friso. Pessoal, tentem procurar um leite orgânico, de qualidade, que não tenha esses montes de aditivos que tem os leites de caixinha. Terceiro, alguns tipos de peixes. Se você puder consumir uma aposta, olha só o que é. Atum, salmão, sardinha ou cavalinha. Estes peixes, eles são ricos em ácidos graxos insaturados. Ômega 3 e vitamina D, que ajudam diretamente na regulação da serotonina. Que logo eu falei dela, que também ajuda na qualidade do sono. De manter um sono com uma boa qualidade. Quarto, castanhas, amêndoas, pistaches e nozes. Que quantidade? Um punhado. Não precisa ser um punhado muito cheio, mas um punhadinho. Por quê? Ajuda na produção da melatonina. O hormônio que nos ajuda a dormir com qualidade. Que muitas pessoas, por causa da exposição com telas, com celulares à noite, estão dificultando a produção da melatonina. E em quinto lugar, ovos. Eu sugiro um ovo mexido com dois ovos à noite. Por quê? Rico em triptofano. Que há pouco eu falei em relação ao leite. Porque ajuda a precursor da serotonina. E a produção da melatonina. Na verdade, pessoal, obviamente, só estes alimentos em si. Não vai fazer você dormir um sono de excelentíssima qualidade. Pessoas que tem problema de insônia grave. Mas vão te auxiliar? Sim. O que eu te peço pra você cuidar, eu sei que tem pessoas que não tem como evitar isso, que é o único horário que tem. Cuidado. Alimentar-se muito tarde, depois das 20 e 30 horas. Cuidado. Fazer atividade física depois das 20 horas, 20 e 30 horas. Como eu falei, eu sei que tem exceções. Inclusive, eu, eventualmente, tenho que me exercitar tarde, porque eu não consigo fazer mais. Mas tenta evitar. Cuidado. Ficar olhando o celular e atualizando a rede social após as 21, 21 e 30 horas. Tudo isso é péssimo pra tua qualidade do sono. E se possível, um quarto bem escuro. Quanto menos luzes, melhor. Porque tudo isso aí vai auxiliar na produção da melatonina. Então, é uma série de fatores. Obviamente que esses 5 alimentos vão te ajudar e muito na qualidade do teu sono. Pessoal, eu não posso esquecer, nós temos uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. É dr.fernando, underline, lemos. dr.fernando, underline, aquele tracinho baixo. Lemos. Tem uma marquinha do lado, um selinho azul, que é pra mostrar que é o canal oficial, porque, infelizmente, temos muitas páginas fakes. Compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas estão querendo saber o que é bom consumir à noite. Amigos, familiares. E você vai fazer um bem pra eles. Abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.